Oi pessoal, hoje eu tô muito animada que hoje é dia das crianças e vocês já compraram o seu brinquedo e eu juntei várias moedinhas pra ajudar meu pai e minha mãe a comprar o meu presente E hoje a gente vai quebrar o nosso porquinho, mas antes de quebrar o porquinho, eu quero desejar a vocês feliz dia das crianças Faça como é o amiguinho, peça pro seu pai e sua mãe comprar um porquinho pra você e bota em todos os dinheirinhos que você achar Não pode pegar de rua, pessoal, ou uma largada no chão da sua casa, ou se não tiver nenhuma no chão largada da sua casa, vocês pedem pro seu pai ou pra sua mãe E vamos quebrar o porquinho junto comigo Esse é meu porquinho, pessoal, ele é tão bonitinho que dá até pena de pegar ele Muito dinheiro, nem sei quanto dinheiro tem aqui, eu acho que ele tem do dedo Cuidado também Ela é tão bonitinho E agora a gente vai fazer o que, coelho? Quebra Pessoal, eu vou quebrar um pouquinho Vamos lá Força, amor O rosto de Helena, não! Tira o rosto de Helena Bora, louco, carágio, louco Não, Helena! Afasta Olha a mão, Helena Tá bom, Lu, tá bom, já quebrou Deixa o papai ajudar Olha a mão, Helena Olha a mão, o rosto Pronto Muitas moedinhas, né, Lu? E agora a gente vai fazer o que? A gente vai comprar um brinquedo e já volta e vai lá É, a gente vai contar aqui, pessoal E vai lá Cacá, 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 também a live dela Tchau, pessoal Tchau ou não? Até daqui a pouco, pessoal Pessoal Pessoal, a gente chegou aqui já de noite Com três brinquedos E agora vamos ver o que tem aqui Vamos ver que nem a Ana e a Helena não sabem o que é E eu vou começar por esse aqui De Helena? Porque esse aqui é de Helena E eu acho que a Helena vai ficar muito emocionada Já vai com o pirulito Vai com o pirulito Olha só, Helena Olha só, Helena Olha só, gente Que lindo Daqui a pouco a Helena vai brincar com ele Tá certo, Helena? Aí, Lu Pronto Daqui a pouco a gente brinca com ele E depois a gente mostra ele Esse aqui é uma boneca Vamos começar por esse Esse aqui é de Elu É de Elu? É de Elu, gente Também tem pirulito E olha os olhos de Eluísa A parte da curiosa Olha só, pessoal Deixa eu ver Olha só É um kit da linha de pets Aí aqui tem os bichinhos Com casinha dos bichinhos Casinha do bichinho Uma maletinha pra levar o bichinho pra viajar Várias coisas E você vai brincar bastante, não vai? E aqui, gente A gente tem mais um Uma bonequinha extra Que é pras meninas Divertirem Também Que é uma Xixizinha, baby É uma bonequinha Xixizinha Que vem com a mamadeirinha E com a fraldinha E aí quando ela bebeu Ela fala Xixi, pessoal Vamos testar Acho que não é no teste Não, menina não Tá suja, mamãe E aí esses foram os brinquedos das meninas Que legal Agora eu vou testar Eu vou estar desligindo a casa toda E se você gostou de ver os nossos brinquedos Deixa o like, se inscreve no canal E tchau 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 Tchau